Já pra comércio... Para isso aqui tudo... Evada sua márana, na humildade vai... Eu vou fazer a minha menina... O que que ela tá aqui quebrada... Ei, manda um tábio aí! Ei, ei Ei, não! Ei, vocês só tem duas opções, e qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, e qual você vai optar? Vamos lá! Vai, vai! 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 Eu tenho duas opções, eu vou matar, não vou morrer Porque a vida é assim, cê tem que sobreviver Já ficou firmado que sou seu e hoje pré-fase pode crer Porque não importa qual seja o caminho, eu vou vencer Vai, aqui, pra você, não vai dar nada Até porque sua carangê é uma piada Eu sou pré-fazes que sua rima foi feia Sempre começa na crescente pra parar na lua cheia Tudo bem, mas você se consome, da unilação a sua maldição É da Bahia o próprio lobisomem Fica tranquilo com o que você fala, até porque você já se rende É claro que você não ganha nem perde batalha Ou você ganha, você aprende Muito mais do que tá na final Pode ser prevado, sorteado ou comprimado como instrumental Do jeito que você quiser, até porque batalha é tudo igual E que ele enxerga essa porra, é porque tá fazendo um darwinismo social Essa aí, esse papo de aprender é papo de lorota Porque pra mim, você não passa de chacota Eu perco o seu aprendo, você aprende com a derrota A derrota te frustra, a vitória te comporta A vitória, eu sou uma persecutiva Às vezes a vitória sai como derrotada, mas como ver a plateia com a minha voz ativa Fica tranquilo, o que é vitória e derrota? É uma ambiguidade, e você acha que você é vitorioso e ganha uma folhinha Aí você tá de sacanagem Você quer que eu me sigo, o que é vitória e derrota para ti Vitória pra mim, foi nascer como MC Sobre ganhar ou perder, isso que eu aprendi Vitória tá na batalha, derrota é desistir A desistência é uma derrota realmente, mas nem sempre é uma derrota porque ela tá aqui na sua frente Pra quem se derrotou através dos puços ou através de uma corda e não bamba A derrota pode ser a vitória de um jeito comum, uma cobra mamba É tipo uma cobra mamba, mas você vai ter que entender que você tá na caneta Eu nunca vou tá na boca, porque só tá na boca quem erra a letra E você vai entender que aqui eu tô do Nordeste E as linhas do meu pulso eu botei na Zona Leste Mas esqueceu da sua própria região e acabou esquecendo de olhar pro Nordeste Você falou até que um dia não vou me conter Você falou de vida e falou de morte, jogo de palavra, ao contrário é reviver Obrigado 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 Um pra votação, rapido e rasteiro, barulho pra um sór com vontade Barulho pra quem gostou das rimas do Japa Boa Barulho pra quem gostou das rimas de Barweb Boa Com vontade, caralho, gritaram porra Barulho em mão, traz em mãos do Japa BAUERB 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 Barça Barulho em mão, traz em mãos do Japa BAUERB Barulho em mão, traz em mãos do BAUERB Vamos contar, vamos contar Vamos contar, vamos contar aí irmão Levanta a sua mão esquerda e direita pra presa ao topo Quem gostou da cima de Japa? Descita lá, é pelo amor de Deus A gente tá gostando por aqui Aí, 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 aí Visual, visual, Japão a zero, certo? Mas tudo que vai... E já terminou... Começam! Tem, tem, tem. Só um carinho vai bichar, com o delião de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Corito é que vai viver, só um homem vai chorar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Vô! 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 Rê carinho, salete, salete, salete! Pô, pum, pum, pum! Vim, de três! Você falou que nunca vai errar uma letra porque a sua rima foi metódica Porque a soma das letras é magnífica do mal, já que você estudou a tabela periódica Mas, você, 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 eu, quase, você fala porque você é retardatário Você esqueceu que é pro luba web, é breakback, é só uma grama e vários Mas, não, você rendeu o fracasso Até porque uma letra é só do lado de outro cobrindo um espaço No jogo da boca e muito mais o que você fala aqui nessa levada O jogo tá em uma folha, se você erra as palavras são cruzadas Deixa cruzar que nós desenrola, até você ver que é diferente o lado que descola Que eu vi os irmãos perder futebol e outros perder pacola Eu conheço química bem antes de entrar pra escola Eu entra pra escola e eu tô nesse momento E hoje o cobre pra você vai ser sustento Que eu sou químico quando eu rimo num momento Pois em todos os sentidos eu represento um elemento Conhece a química muito antes da droga Se acompanha e se conhece pela questão dos hormônios através do pente da sua mãe Fica tranquilo, que foi de passado Quando ela tava se alimentando E quando tinha um cordão umbilical E as informações viram você até passando É, informação passando, mas eu aprendi a ser cria Que foi com um cordão umbilical que eu tive minha energia Aprender com a mulher que eu dou minha vida E por ela nós mata Mas hoje o cordão umbilical pra vocês virou um cordão de prata E eles gostam de eu atentar até o que veio da sua própria herança dos seus pais Porque eles não conseguem até enxergar que é muito mais do que um sangue Ou do que um laço matrimonial É o que você tá fazendo com a pessoa na sua volta É muito mais que rap e também o instrumental É muito mais do que a vida Muito mais do que eu já tô ensinando Muito mais do que você tá aprendendo Muito mais do que eu já bata rimando Hoje desde o cordão umbilical Eu já tava me formando Então meu mano, eu sou tipo o Kirikou Já saí da barriga da manhã zero É a verdade Esse é o pensamento de todo babaca Que acha que já sai andando sem virão com os outros E acha que é autodidata Que acha que é autodidata Pra mim você é um bosta Você queria encontrar uma rainha benedosa Mas esqueceu de tirar aquele frio das costas É você Que você não tem resposta Exatamente Eu não ouvi aqueles que querem falar mal de mim nas costas Porque me deram conselho para eu parar Me deram conselho pra mim Os que falaram que o Neste é garújo E me veram vencer e tão lá desistir VENCEROU! 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 PENCEROU! VENCEROU! VENCEROU! Boa! Boa! Goal, goal, goal... Uh! 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 Ei, ei! Ei! Isso aqui é terceiro round, é só um que vai soprar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso aqui é terceiro round, é só um que vai soprar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uh! 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 Você tá aí cara! Ty хочу, ty! 都是 caralho! Ty Niss fu! Fu fu! Você falou que o PSbuta tem espaqueu pelas costas Mas você vai entender que tá preso na solidão A maldade não é algo tangível Quando esfaqueando pelas costas infelizmente acertou o próprio coração Na verdade não, muitos quiseram minha queda E eu não vou devolver a mão na mesma moeda Bota a faca no meu coração que não arrega Que em todo sentido você vai ver uma faca cega Mas o que é uma faca cega na levada? É uma que o frafiado ou é aquela Excalibur mal amolada? E se propaga, faca cega é o seu ato, não nadega, lá nadaga Mas você quer falar isso de novo contra um asiático? Eu acho, mano, que você foi sarcástico Excalibur mal amolada, você foi rápido A maior amolada é que tá matando mais rápido Sem hipocrisia, uma hora você escolhe com a sua minoria Mas você até pode falar da questão da hipocrisia Mas se fosse não é faca, ele parou lá na Bahia Não teve sentido Você sabe que isso não teve sentido Ele fez assim, meu amigo Tá procurando sentido Você é um fudido E eu te confundi tanto que até você também não entendeu o sentido Realmente eu perdi o sentido, isso foi rápido E essa é a prova que os loucos vêm pra confundir o estável Aê, 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 cê veio para confundir Por isso você nunca surpreende Só que eu sou pai do rap e a língua que o povo entende Sem maldade, não, no moral, os caras merecem, os caras representam os três outs Muito barulho nessa batalha é no moral, Flamengo? Parabéns, o Hank Zé linda no fruto, só os carabalho tá vindo no barulho, isso aqui tá rimando, ó, o piro papai, vamos que vamos, por ordem de rima, barulho, quem gostou das irmãs de bom é bem, diferentemente o barulho pras irmãs do Japão, bom é que o barulho passa na casa, barulho pro Japão, hein, barulho pro Japão, O que é isso?